Qual homem tem a sabedoria de escrever tal detalhe dessa forma? De imaginar tal coisa e interligando pontos que lá na frente, sei lá, mais de mil páginas depois, vai ser confirmado? Você consegue compreender que é estupidez você imaginar que o livro de Urântia foi escrito por seres humanos? Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Vamos dar prosseguimento à série que fala sobre o nosso universo. A série que fala sobre a parte 3 do livro de Urântia. E, como vocês viram na semana passada, nós começamos a falar sobre os Vorandadeques. E hoje vamos dar uma pincelada a mais sobre a parte administrativa de coordenação das constelações e também de como é o mundo, os mundos Vorandadeques, que nós, se quisermos chegar até o paraíso, teremos que passar por eles. Lembrando que, se é a primeira vez que você está em nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar a sequência dessas séries todas. Lembrando também de deixar um like, caso você goste, e de cooperar com qualquer contínuo, uma doação de coração mensal aqui, pelo apoia-se que está aqui na descrição. Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso aprendizado. Pelo menos, 3 Vorandadeques são designados para o governo de cada uma das 100 constelações de um universo local. Esses filhos são selecionados pelo filho criador, que no nosso caso é Jesus Cristo, e indicados por Gabriel como altíssimos das constelações, para servirem durante um decamilênio. Isso representa 10 mil anos padrão, ou cerca de 50 mil anos do tempo de Urântia. O altíssimo que reina, o pai da constelação, tem dois colaboradores, um sênior e um júnior. A cada mudança na administração, o integrante sênior torna-se o líder do governo, e o auxiliar júnior assume os deveres do sênior. Enquanto os Vorandadeques residentes, não compromissados nos mundos de Salvington, indica um dentre eles como candidato à seleção para assumir as responsabilidades do colaborador júnior. Assim, de acordo com essa política, cada um dos governantes altíssimos tem um período de serviço nas sedes centrais de uma constelação de 3 decamilênios, cerca de 150 mil dos anos de Urântia. Vocês perceberam que aqui se trata mais da parte burocrática da administração de uma constelação. Agora, o que eu acho interessante é que não haveria necessidade deles comentarem sobre esse assunto com a gente, e ainda assim os reveladores trazem essas informações para poder enriquecer o nosso conhecimento. Mas observe uma coisa, o pai da constelação, que vai ser como se fosse o governador de uma constelação, o presidente de uma constelação, ele sempre ficará ao seu lado ali com um ajudante sênior e um ajudante júnior. Ou seja, ele lidera aqui, deixa eu ver aqui, ele lidera com 10 mil anos no ano padrão, padrão de Nébado, sendo que o sênior também ficará 10 anos e o júnior também ficará 10 anos. Então, no caso ali, cada um deles ficaria 30, no caso 30 não, 3, qual é a palavra, 3 decamilênios, cerca de 150 mil anos. Então, quando o júnior chega a assumir, ele já está com uma experiência de duas administrações na frente, entenderam? E assim, quando sai um júnior, os vorandadeques que são residentes no universo local, eles enviam, escolhem entre eles ali e enviam um para poder se tornar o júnior. E aí você vê, eles nunca chegam lá cru. Quando um pai altíssimo assume, um pai altíssimo, o vorandadeque, assume o governo de uma constelação, ele já está acompanhando a experiência do principal, que é do pai altíssimo, o pai vorandadeque, e também do sênior. Eles estão acompanhando ali a dois mandatos antes de assumir. Então, chegam com muita experiência para administrar essa constelação. É por esse motivo que os vorandadeques não têm, até hoje, no caso, não teve nenhuma rebelião sistêmica. Nunca foram contrários ao governo de Mikael. Por quê? Porque tem muita experiência baseada em realmente vivenciar a coisa. Não é só de estudar ou de ouvir falar. Eles vivenciam ali trabalhando lado a lado com o altíssimo da constelação, o sênior, e depois o júnior vem assumir quando o sênior vier a ser aposentado, digamos assim, ou então para uma outra função. Aposentado não, mas seguir para uma outra função. Os cem pais da constelação, os dirigentes reais dos governos das constelações, constituem o gabinete supremo de conselho do filho criador. Esse conselho reúne-se frequentemente na sede central do universo e é ilimitado pelo escopo e alcance das suas deliberações, mas volta-se principalmente para o bem-estar das constelações e a unificação da administração de todo o universo local, que no nosso caso está se referindo a Nebadon. Quando um pai da constelação estiver cumprindo deveres junto à sede central do universo, como frequentemente acontece, o colaborador sênior assume a função, assume a direção dos assuntos da constelação. A função normal desse colaborador sênior é a supervisão dos assuntos espirituais, enquanto o colaborador júnior ocupa-se pessoalmente do bem-estar físico da constelação. Nenhuma política maior, contudo, jamais é levada adiante em uma constelação, a menos que todos os três altíssimos estejam de acordo em todos os detalhes da sua execução. Esses detalhes administrativos, eu vejo assim, para que serviria para nós hoje, Nourantia? Eu consigo visualizar como se fosse que nós estivéssemos atrasados em uma escola e estejamos fazendo com o livro de Nourantia um supletivo. E aqui nós vemos que eles explicam detalhadamente uma coisa que, para nós, agora pode ser que não haja sentido. Mas, lá adiante, lá para frente, há cerca de 100 anos, 100 anos à frente, quando tiver realmente o povo que veio para poder entender na sua plenitude o livro de Nourantia, o povo que, desculpa, que vai realmente fazer o uso do livro de Nourantia, eles sim verão o significado no livro de Nourantia. Não sei se, naquele momento, teremos aí um filho Melquisedeque assumindo o nosso planeta de forma física, esteja aqui para nos ajudar a seguir, fazer o religamento com a comunicação celestial. Nesse momento, essas informações, tenho certeza que serão muito úteis para aquele povo naquele momento. Mas, até lá, nós temos que ir aprendendo e ir deixando registrado, como estou fazendo aqui agora com vocês, para que as futuras gerações tenham acesso e, assim, possa sempre estar explicando um pouquinho mais adiante o que nós estamos aprendendo no livro de Nourantia. Todo o mecanismo da informação espiritual e dos canais de comunicação está à disposição dos Altíssimos das Constelações. Eles mantêm-se em perfeito contato com os seus superiores, em Salvington, e os seus subordinados diretos, os soberanos dos sistemas locais. E, frequentemente, se reúnem em conselho com os soberanos dos sistemas, para deliberar sobre o estado da constelação. Lembrando aqui que Lúcifer também era um soberano de sistema local, como, por exemplo, Nour se chamava Satânia. Eu ia falar a Urântia. Se chamava Satânia. Então, nesse momento, você vê que Lúcifer era bem orientado. Ele sempre foi bem orientado. Antes de um ser celestial assumir um comando de uma constelação, seja um sistema local, seja um planeta até, como foi Caligasso também, eles têm toda a instrução. Porém, quando um filho, um soberano de sistema local é criado, ele é criado bem próximo do pensamento de um humano. Claro, um humano muito mais avançado. Mas, ainda assim, é facultado a ele o livre-arbítrio, como todos os outros também têm, e ele começa a pensar de uma maneira mais humana, podendo, assim, cair em rebelião, como aconteceu com o Lúcifer. Os Altíssimos cercam-se de um corpo de conselheiros, cujo contingente varia em número e pessoal, de tempos em tempos, de acordo com a presença de vários grupos na sede central da constelação. E também, à medida que variam as necessidades locais. Durante um período de tensão extrema, como, por exemplo, uma rebelião sistêmica, podem solicitar filhos adicionais da Ordem Vorandadeque, para ajudá-los no trabalho de administração e prontamente os receberão. No momento, Norlachadeque, a vossa constelação, está sendo administrada por 12 filhos Vorandadeques. Em uma situação de rebelião, eles podem solicitar mais ajuda de outros filhos Vorandadeques, para que possam ajudar na coordenação da administração e nas complicações que venham a acontecer. E vejam só a riqueza de detalhes nas informações. Eu, às vezes, me pego perguntando, como é que um ser humano consegue ainda pensar, imaginar na sua cabecinha, que o livro de Urante é um livro escrito por homem? Qual homem tem a sabedoria de escrever tal detalhe dessa forma? De imaginar tal coisa e interligando pontos que, lá na frente, sei lá, mais de mil páginas depois, vai ser confirmado? Você consegue compreender que é estupidez você imaginar que o livro de Urante já foi escrito por seres humanos? Seres humanos são meramente, sei lá, um ser vivo que está com o pé na lama. Não tem capacidade cognitiva de conseguir criar uma obra como essa. É por isso que o livro de Urante é impressionante. O segundo grupo de sete mundos no circuito das setentas esferas primárias em volta de Salvington compreende os planetas Vorandadeques. Cada uma dessas esferas, com os seus seis satélites circundantes, dedica-se a uma fase especial das atividades dos Vorandadeques. Nesses 49 reinos, os mortais ascendentes atingiram o apogeu da sua educação sobre a legislação do universo. Vocês se tornam praticamente advogados do universo. Vocês já vão saber toda a legislação, como que a lei do universo é regida. E podem se preparar, irmãos. Tem muito o que estudar ainda. Tem muito o que estudar para poder chegar no paraíso. Para poder chegar até Jesus, bota aí planetas, escolas e faculdades para passar. Mas é gratificante esperar por isso tudo. Os mortais ascendentes têm observado como funcionam as assembleias legislativas nos mundos sedes centrais das constelações. Lembrando, esses mortais ascendentes que estão sendo citados aqui são os que já estão lá nos mundos Vorandadeques. Não somos nós ainda que ainda vamos ascender, mas nós vamos passar por lá também. Mas aqui, nesses mundos Vorandadeques, eles participam do estabelecimento promulgado da legislação efetiva geral do universo local sob a tutela dos Vorandadeques mais experientes. Esses estabelecimentos estão destinados a coordenar os vários pronunciamentos das assembleias legislativas autônoma das 100 constelações. A instrução que se recebe nas escolas Vorandadeques não é ultrapassada nem mesmo em inversa. Tal aperfeiçoamento é progressivo, estendendo-se desde a primeira esfera, com trabalhos suplementares nos seus seis satélites, até as seis esferas primárias remanescentes e seus grupos de satélites filiados. Eu fico imaginando, quando os reveladores começaram a colocar esses assuntos sobre os mundos Vorandadeques, os mundos Melquisedeques e todos os ensinamentos que nós aprendemos lá, como se fosse assim. O nosso planeta é uma roça, é o interior. E, pelo fato de ser interior, nós não tivemos acesso à capital, digamos assim. Não tivemos acesso ao povo lá da cidade, digamos assim, dessa maneira. E aí eles trazem uma educação como se fosse um supletivo. uma grande salada de informação, um intensivão, digamos assim, para que a gente possa ter o mínimo possível e conseguir se aproximar das esferas que possuem a mesma idade evolutiva que a nossa, mas que não tiveram a rebelião, uma rebelião sistêmica, uma rebelião planetária, que o seu príncipe planetário aceitou a rebelião. Então, eu vejo o livro de Dante como um curso supletivo para que quando você chegue, quando você venha chegar nos mundos das mansões, você já tenha uma base bem rasa daquilo que a gente não aprendeu por causa da rebelião. Você vê como que o pai é maravilhoso a ponto de nos dar essa informação via paralela ao crescimento original da coisa. É fantástico esse nosso pai. Os peregrinos ascendentes entrarão em contato com inúmeras atividades novas nesses mundos de estudo e trabalhos práticos. Não somos, observe agora o que os reveladores vão dizer, não somos proibidos de incubir-nos da revelação dessas novas e inimagináveis buscas, mas não temos a esperança de sermos capazes de descrever tais empreendimentos para a mente material dos seres mortais. Não temos palavras para comunicar os significados dessas atividades supernas. E não há atividades humanas análogas para serem usadas como ilustrações dessas novas ocupações dos mortais ascendentes, que fazem os seus estudos nesses 49 mundos. E muitas outras atividades não integrantes do regime ascendente estão centralizadas nesses mundos vorandadeques do circuito de Salvington. Vocês observaram? Os reveladores, eles não estão proibidos de nos dizer o que se estuda lá. Mas, um, eles não conseguem imaginar uma maneira de transcrever para nós o que se passa lá, porque a nossa mente é limitada. E também não temos aqui algo que seja análogo que possa servir como exemplo para que eles possam dizer olha, estudar engenharia vorandadeque é a mesma coisa que estudar engenharia mecânica, digamos assim. Não tem um parâmetro para que os reveladores possam se agarrar e deixar aquilo como exemplo para a gente. Então, quando eles passam essas informações, eles estão dizendo assim gente, pelo amor de Deus, eu estou tentando passar o máximo que eu posso para o entendimento de vocês. Por favor, me perdoem, mas é só isso que eu posso passar. Não é porque eu não quero passar mais. É porque, infelizmente, eles não têm uma capacidade imaginativa de pôr em palavras algo que a nossa mente mortal iria compreender e também não temos uma forma de entender o que eles queriam passar para a gente porque não temos nenhum exemplo aqui prático. Então, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho, vamos aguardar porque até chegar no paraíso nós temos muita, muita fase para poder passar, muita coisa para poder estudar, inclusive línguas, a língua do universo, que é uma língua completamente à parte, vamos ter que aprender também. E tenhamos paciência, vamos com calma, devagar com a dor, que o santinho é de barro. quem quiser chegar ao paraíso, tem que se revestir de muita paciência e também de muita força de vontade de chegar lá. Se você gostou desse relato, dessa narração, dessas explicações, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para poder acompanhar os próximos episódios, deixar um like e se quiser cooperar com qualquer contia, uma doação de coração mensalmente, aqui na descrição está o link para o Apoia-se. Você pode cooperar com qualquer contia. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.